E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto, Batista, hoje eu vim aqui no extremo sul da capital baulista Gente, sexta-feira já passou das seis da tarde, a gente tá aqui pessoal na zona sul E eu vim mostrar pra vocês pessoal o autocar campeão Que os caras aqui pessoal, especialista em pulinaria, pintura, polimento, cristalização, recuperação de para-choque e também tem mecânica Sabe que é o legal? É que é um ano de garantia pra vocês, vale muito a pena você encontrar aqui Gente, todo mundo tá vindo pintar o carro, todo mundo tá arriscando o carro de propósito pra vir pintar Então vale a pena gente, esse aqui acabou de chegar, já vai sair daqui a pouquinho pintado pra vocês Ele já falou, pronto, nós só vamos embora depois que esse carro estiver pintado, ou seja, daqui a pouco ele vai embora Mas ainda chegou mais carro pessoal, olha que legal, também tem os carros aqui que já pintou também Tem o caminhãozinho ali que vai pintar também, então vale a pena pessoal, eu tô aqui, sabe aonde? Eu tô no Jardim Lucélio, eu tô aqui na Pua Professora Martins, número 30 E se você não vir, só você não vai, já até sei que ganhou esse carro na IPA aqui ó pessoal Aonde ele tá... E qualidade, preço bom e qualidade E aonde ele tá o Gaia também tá, tamo junto Ô gente, é isso aí, se você não vir, só você não vai, aceita a pizza daí né Sabe qual legal, ele já falou, gente, eu vou mostrar ele agora Ele falou, pronto, sempre tem carro aqui pra vender, então se você quer comprar teu carro Sabe que nosso sonho hoje é ter a nossa coisinha material né pessoal E as vezes é tão difícil comprar, pega o WhatsApp, entra em contato com ele Ele vai fazer a melhor forma de você pagar o carro tá pessoal Olha que legal, esse carro aqui é pra vender, esse aqui é o Gol G5 tá pessoal Os restos é G6 e G4, esse aqui é G5 Se você não vir, só você não vai, fui